O Sartão O Sanfoneiro também tá de dedo inchado, mas segurava o chachado, ele não pode parar Vai no Sartão, quando se toca o chachado, o caboclo fica louco com vontade de chachar E tira logo a caboclo bem do lado, se enfia no chachado até o dia varia De manhã cedo, o chachado tá pegado, se escutava o roncado, vindo de lá pra cá É a Antônia do cabelo cacheado, que está de pé inchado, de tanto chachar O Sanfoneiro também tá de dedo inchado, mas segurava o chachado, ele não pode parar E só tocava o chachado, o chachado, o chachado, o chachado Lá no Sartão, quando se toca o chachado, o caboclo fica louco com vontade de chachar E tira logo a caboclo bem do lado, se enfia no chachado até o dia varia De manhã cedo, o chachado tá pegado, se escutava o roncado, vindo de lá pra cá É a Antônia do cabelo cacheado, que está de pé inchado, de tanto chachar O Sanfoneiro também tá de dedo inchado, mas segurava o chachado, ele não pode parar E lá no Sartão, quando se toca o chachado, o caboclo fica louco com vontade de chachar E tira logo a caboclo bem do lado, se enfia no chachado até o dia varia De manhã cedo, e o chachado tá pegado, se escutava o roncado, vindo de lá pra cá É a Antônia do cabelo cacheado, que está de pé inchado, de tanto chachar O Sanfoneiro também tá de dedo inchado, mas segurava o chachado, ele não pode parar E só tocava o chachado, chachado, ela é menina Oi chachado, chachado, o chachado, ora é menina Oi chachado, chachado Cha-cha 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 Cha-cha